Eu não sou nada, nada na frente dessa árvore gigante. Olha o meu tamanho em relação a essa árvore. Meu Deus! É uma espécie da família Malvácea. As folhas são digitadas, inclusive não tem folhas aqui. Não que eu esteja vendo. Ah, tá ali. Uma folha bem na pontinha ali. E olha só o que eu encontrei aqui, as flores da barriguda. Vamos ter aqui cinco pétalas. Também ela tem esses guias de néctar, nessa coloração mais roxa, que acaba atraindo os insetos como visitantes florais. Aqui abaixo a gente tem o cálice, mostrando que as sépalas são verdes, elas são unidas entre si. E aqui a gente tem as estruturas reprodutivas de fato. Em marrom as alteras, com o filete, formando o estame, a estrutura masculina. O estigma com o estilete, formando a estrutura feminina. Uma das maiores árvores que eu já vi na minha vida. E as flores são um espetáculo. E aqui a gente tem raízes chamadas de sapopemas. São raízes tabulares que ajudam na sustentação dessa gigante aqui. As estrias esverdeadas e também essas estruturas espinescentes, chamadas de acúleus. E esse verde aqui está fazendo fotossíntese. Tem clorofilo aí. É ou não é um espetáculo de natureza? Qual a maior árvore que você conhece? Conta aqui no comentário. Coloque fucking no comentário.